Beleza, galera, estou aqui pra tá fazendo a parte 2, pra tá pegando o microfone, se o mapa já atualizou, já adicionaram até alguns no mapa, mano, é, você vem aqui, mano, e pega o negocinho pra voar, beleza? Aqui do lado aqui já mostra até ele aqui, deixa eu até pular aqui, ó, que esse aqui é novo, beleza? Então você já conversa com ele, tá vendo que já desbloqueou aqui, você tem que tá desbloqueando tudo, lembrando pra você tá desbloqueando isso, eu vou tá deixando o link na descrição aí, mano, que vai tá sendo só pra tá desbloqueando ele, beleza? A localização dele aqui é bem simples, mano, na frente desse negócio ali, e ele já tá ali, você só conversa com ele, beleza? Lembrando que eu tô procurando aqui, mano, assim que eu achar os próximos, eu volto aqui, e lembrando, você tá pegando os outros 4, que é aqueles primeiros 5 ali, eu já falei, os primeiros 5 ali, mano, vai na descrição que vai ter a parte 1, beleza? Então vamos lá. Beleza, mano, jogador, cara, não é pra foto, é isso aqui, mano, não é pra foto, mas beleza, vamos lá, tá gravando mais uma parte aqui, lembrando que eu tô fazendo vários dias separados, porque eles tão adicionando em 1 e 1 NPC, Então já vamos aqui, vou tá mostrando o próximo pra vocês, beleza? Pode ver, vai, segue no outro vídeo lá, você tá pegando as outras partes, e esse vídeo aqui vai ser a parte 2 juntando tudo, beleza? E aqui tá a mulher, que ela provavelmente vai tá sendo essa daqui, ela vai tá faltando só mais 2, beleza? Se eu apertei aqui, pode ver que já desbloqueou ali, e beleza, agora nós falar só com mais 2, e nós já vamos poder tá pegando o microfone dourado aqui do evento da Logitech, beleza? Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve, e se você não pegou os outros, vê o vídeo que vai tá aí no card ou na descrição, beleza? Que é pra você tá pegando os outros personagens, e você tá ganhando o microfone dourado. Beleza, já estou mais um dia aqui, nada a ver, para tá gravando mais um personagem desse aleatório. Então, caso você não pegou os outros que eu mostrei nesse vídeo, lembrando, tem um link aí na descrição. Então, vamos lá tá pegando o próximo que é esse cara aqui com o cabelo pra cima, beleza, mano? Lembrando, falta quanto dia pro show? 2 dias para o show. Ah, beleza, não vai ter que tá subindo ali em cima, mano, já tava indo pro lado errado. Primeiro, vamos tá pegando aqui meio que aquele negócio de voar, mano, né? Vamos tá pegando o que fica ali, ó, beleza? Beleza? Então, vamos lá tá pegando ele. Aí, ó, mano, depois de você ter pegado ele, só você vira pra cima aqui, lembrando, se inscreve no like. E vai tá ele aqui, ó, mano, bem simples e fácil. Você chega aqui e fala com ele. Lembrando, anda pelo mapa, se você ver alguns nomes assim, significa que é algum NPC. Se tiver invisível, você me manda um print lá no Twitter, que é bom que eu já vou saber onde que ele vai tá ficando, beleza? Então, até mais um dia aí, mano, pra tá gravando o último e tá pegando o microfone dourado. Beleza, galera, estou aqui no último dia pra tá mostrando a localização desse último aqui, ó, beleza? Então, mano, vamos tá pegando aquele negócio pra tá voando ali, beleza? Lembrando que vai ter um show ao vivo, assista também, beleza? Que vai tá sendo topzão. O evento ali da Logitech, né, mano? Então, vamos tá pegando aqui. Beleza, você aperta aí aqui, ó, voa nele, vai pra cima e você vai tá vindo atrás dessa casa, beleza? Lembrando que no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele não tá aqui ainda. Mas, assim que eu postar o vídeo, ele já vai tá aqui, ó, beleza? Porque eu já sei a localização e ele vai tá aqui. Você só vai tá apertando aí, vai tá desbloqueando e você vai tá ganhando o microfone dourado, beleza? Sim, mano, essa aqui é a localização dele. Pode ver que já tem até o nome aqui, na real, uma mulher com cabelo de duas cores. Essa é a localização. Assim que eu postar o vídeo, significa que ele já vai tá aqui e que você já vai poder tá pegando, beleza? Beleza?